Olá pessoal, tudo bom? Joe Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vim mostrar pra você como eu gerei quase R$ 1.400 com a Hotmart, trabalhando apenas na internet. Como você já sabe, eu trabalho na internet já há algum tempo, eu venho adquirindo resultados e buscando resultados e novas estratégias pra poder gerar ainda mais com as plataformas Hotmart, Monetize e Eduz. Eu já vim tendo alguns resultados e nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra você como eu fiz alguns resultados e como eu faturei um pouco na plataforma Hotmart. Tem outros resultados também na Monetize, mas nesse vídeo eu vim mostrar pra você como eu faturei quase R$ 1.400 com a Hotmart. Bom, aqui tá meu blog, eu vou mostrar pra você passo a passo como eu gerei esses resultados entre outras plataformas também, de e-mail marketing, YouTube. Mas antes de mostrar pra você, eu gostaria de convidar se você ainda não é inscrito no meu canal pra se inscrever nele e pra não tá perdendo essas estratégias, essas dicas de como você tá trabalhando na internet de uma forma correta e obter resultados. Então, possa se inscrever no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, pra que você não possa perder nenhuma novidade. Não esquecendo também de você estar também ticando esse sininho cinza embaixo. Assim você vai estar recebendo cada novidade, 100% dele do meu canal, tá ok? Bom, começando aqui com a estratégia que eu fiz aqui no meu blog, eu vou deixar pra você aqui, ó, nesse banner aqui lateral. Bom, já aproveitando esse banner aqui, já aproveitando pra falar pra você que a HostGator, ela tá com uma promoção de 50% de desconto em todos os planos. Se você queira adquirir, fazer um blog também, pra poder tá fazendo a sua estratégia de marketing digital, você pode tá adquirindo os planos da HostGator. São planos fenomenais que, assim, não tem igual. A qualidade de atendimento, a hospedagem deles são um dos melhores que existe. Fora a tradição que ele tem também, de hospedagem e domínios, e dentre outros planos também. Eu também fiz um vídeo aqui pra vocês, mostrando como eu montei, através daquele novo sistema Arrasta e Solta. Também tá aqui no meu canal, se você quiser saber também mais sobre a HostGator, desse novo sistema deles também, tem aqui no meu canal o vídeo, tá bom? Bom, essa é uma das estratégias que eu utilizei, colocando um banner do lado direito aqui. Essa parte aqui eu coloquei, tinha um banner do Fórmula Negócio Online aqui, eu deixei dessa forma, seguindo a tela. A pessoa, ela descia aqui, e esse banner seguia ela. Esse banner estava bem aqui em cima, nessa parte aqui, e quando a pessoa ia vendo os meus artigos, esse banner ia descendo junto. Então, a venda veio desde aqui também. Então, é uma estratégia muito boa também pra você estar utilizando, tá? Uma outra estratégia também é o meu canal no YouTube. É um dos maiores ativos que eu tenho também, porque é o tráfego orgânico, e eu tenho quase 5 mil pessoas inscritas no meu canal. Então, cada vídeo que eu posto, é praticamente uma campanha de venda feita, tá? Então, o que eu fiz? É um dos vídeos que eu mais tenho visualizações. É mostrando aqui, ó, o da Hotmart, né? Muito conhecido também aqui, que muitas pessoas já comentaram. vieram falar sobre esse vídeo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, aqui a estratégia é o seguinte. Eu coloquei esse link aqui, numa das primeiras páginas, tá? Uma das primeiras linhas. E eu vim falando, falei um pouco aqui da Hotmart, né? Falei o que seria o trabalho de afiliado e tal. E coloquei novamente um link, e fui fazendo assim, dessa forma. Ah, se você quiser entrar no meu vídeo também, ver como que eu estruturei tudo certinho, pra também não ficar com o vídeo muito longo, vocês podem dar uma olhada. Então, isso aqui é uma das estratégias que eu utilizei também. É na descrição dos vídeos. Eu tenho diversos vídeos no canal do YouTube. Então, eu falo que, sempre pras pessoas que querem começar, uma das formas mais rápidas de ter resultado é o YouTube. Muitas pessoas não gostam de estar trabalhando com o YouTube, mas, infelizmente, é uma das formas mais fáceis, e uma das formas que mais traz resultados mais rápidos, tá bom? Se você quiser começar a trabalhar com marketing digital, comece através do YouTube, porque também é gratuito. Você não precisa estar comprando um domínio, ou até mesmo você não precisa estar comprando um autoresponder pra você começar. Bom, uma outra estratégia também passando, pra mostrar pra vocês, é o autoresponder. Esse autoresponder, é pra você estar enviando e-mails automáticos, em sequência, pros seus leads. Ou seja, você vai mostrar pro seu lead, que tem um... No caso, você vai ter que também saber um pouco de copyright. Se você não souber o que é copyright, é uma forma de persuasão através de texto. Se você mandar um texto pro seu lead, no e-mail dela, você tem que convencer ela que aquele produto que você tá mandando é bom e vai fazer bem pra ela, e ela vai ter resultados, se ela trabalha com marketing digital, ou tem também busca de estar fazendo emagrecimento. Bom, aqui, às vezes, eu solto uns broadcasts, que é e-mails avulsos, né, que eu... Tem umas promoções que surgem aí, eu mando pra minha audiência, eu falo assim, ó, pessoal, aproveita aí, que tem bastante pessoa adquirindo, e tá dando bastante resultados, tá? Isso aqui, ó, tem alguns broadcasts que eu vim mandando, né, bastante, cada dia mais crescem meus leads, e também tem as páginas de captura, né, isso que é o bom da Lead Lovers, pessoal, ele é uma ferramenta muito completa, ele tem desde a sequência de e-mails, e tem também os broadcasts, ou seja, você pode montar também as páginas de vendas, você pode colocar o autoresponder, que você pode estar enviando e-mails para as pessoas, e também fazendo as páginas de captura, esse aqui é uma das ótimas estratégias, que você está utilizando no seu negócio, porque a pessoa vai ter que deixar o seu e-mail, se você estiver oferecendo algum bônus para ela, ela vai ter que colocar o e-mail dela, e assim você vai oferecer o bônus para ela, um e-book, alguma outra coisa, um vídeo, se você quiser fazer vídeo também, então você vai ter que fazer dessa forma, pede o e-mail dela, que vai cair no seu autoresponder, e que você pode estar utilizando isso, como um dos seus principais ativos, de estar enviando e-mails para ela, então utilize páginas de captura, isso é muito importante para o seu negócio, porque quanto mais e-mails que você adquirir, mais chances você vai ter de vender, porque não adianta nada a pessoa vir visitar o seu vídeo, e ela vir visitar aqui, ver o seu vídeo e falar assim, ah, legal esse vídeo, e fechar e sair fora, nunca mais você vai ver esse lead, outra coisa também, se você tiver, não sei, por exemplo, uma página no Facebook, você mostrar para ela, um conteúdo lá, a pessoa vai ler lá, vai achar legal, e depois vai sair de novo, não vai voltar mais, você não capturou o e-mail dela, então é interessante você, tanto usando também a estratégia no Facebook, usando no seu blog, então você pode estar fazendo dessa forma, capturando e-mails, eu utilizo uma ferramenta muito boa, chamada Hotlink Plus, essa ferramenta, eu camuflo tudo, eu praticamente coloco diversas camuflagens, eu coloco aqui, o que significa cada coisa, também tem bastante pessoa, aqui tem um número de cliques, acessos e tudo mais, então eu posso filtrar também, saber quantas pessoas estão acessando, posso fazer uma medida, uma métrica, de quantas pessoas estão clicando, e eu saber se essa estratégia está dando certo, também, é muito utilizado também, para quem que utiliza, com o Facebook Ads, também, quem na verdade trabalha, com o Facebook Ads, se você trabalha com o Facebook Ads também, o Hotlink Plus, é muito utilizado entre os afiliados, então é uma ferramenta completa, muito completa mesmo, eu adquiri ela, foi uma das primeiras que eu tive também, porque eu sabia das vantagens dela, muitas pessoas me indicaram, então eu obtive ela, para poder também camuflar, os meus links de afiliado, tem os outros também aqui, o Relink também, mas não é muito aconselhável, para quem que utiliza, com o Facebook Ads, porque vai acabar bloqueando, a sua conta, tá bom? Bom, então vamos lá pelo resultado, para mostrar o que é verdade para vocês, sem enrolação, ó pessoal, aqui, é o meu resultado aqui, que eu tive 700 reais, em dois dias, que eu acabei adquirindo, essas duas vendas, tá? Então, eu vou mostrar aqui, as vendas que eu tive também, tá? Vamos lá, visão geral, das vendas, ó, eu vou fazer aqui, um filtro para vocês, do mês 5, vamos lá, maio, dia 1 de maio, bom pessoal, aqui foi um filtro, que eu fiz para vocês, tá? 1.394,21, feito vendas na Hotmart, então, foi um valor muito bom, que eu fiz, tá? Eu fiz alguns registros, pelo fato de estar começando, trabalhar com a Hotmart, eu tive um bom resultado, eu creio que cada dia mais, que passe, eu vou aumentar ainda mais, pessoal, você pode falar assim, ah, Diogo, é muito pouco, tudo mais, só que pessoal, esse aqui, é um dinheiro que eu não ia ter, se eu não estivesse trabalhando, né? Claro, hoje eu estou tendo mais resultados, estou começando a cada dia mais, ter mais resultados, então, a tendência, é cada vez mais, esse faturamento crescer, então, eu gerei, todo esse valor, quase 1.400 reais, trabalhando, de uma forma online, praticamente, automatizando, todas as vendas, pessoal, foi tudo automatizada, eu nem fiz nada, praticamente, eu só fiz o vídeo, no caso, né? o primeiro trabalho, e depois eu deixei lá, que seria como se fosse um funcionário, ou diversos funcionários, se eu tivesse diversos vídeos também, trabalhando por mim, então, pessoal, essa aqui é uma estratégia bem básica, que dá muito certo, muitas pessoas, ficam meio perdidas, na hora de trabalhar com, com marketing digital, não sabem como aplicar, então, essa aqui é uma das estratégias, que eu posso levar para você também, tá bom? Tem outras estratégias também, para ser utilizadas, então, vai muito da criatividade, mas lembrando, sempre no arroz com feijão, pessoal, sem nada de ficar inventando muita coisa, é uma estratégia meio doida também, o que vende, pessoal, é o simples, a pessoa vai saber, que você está vendendo, de uma forma mais esquisita, tal, pode até dar, até certo, mas, o simples, é o que funciona, pessoal, tá bom? Fique isso em mente, tenha em mente, que você vai ter que trabalhar, tenha em mente, que você vai demorar um pouco, para poder montar, montar a sua estrutura, muitos desafiliados, falam, ah Diogo, como que eu começo? Começo com o YouTube, ah Diogo, não estou tendo resultados, tal, qual é a plataforma que você me recomenda, estar trabalhando? Hotmart, porque tem bastante produtos lá, e você pode ter uma variedade, ah Diogo, eu não sei qual nicho que eu começo a trabalhar, quais são os maiores nichos? O nicho de finanças, nicho de saúde, o nicho de relacionamento, e tem um outro nicho também, que eu esqueci aqui, mas são três nichos, que são grandes, muito grande mesmo, bastante concorrido, porém tem bastante mercado, para todo mundo, tá bom? Bom, esses aqui, são os resultados que eu mostrei para vocês, e algumas dicas a mais, para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, que sirva também, como uma estratégia, para o seu negócio, use e abuse dessa estratégia, espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha gostado desse vídeo, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, não vai atrapalhar nada você, mas vai ajudar muito também, no meu canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, se você está assistindo ao seu computador, ou se você está assistindo, no seu tablet, ou no seu smartphone, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, para você estar se inscrevendo nele, e lembrando, não se esqueça de ticar também, esse sininho cinza aqui embaixo, para você estar recebendo 100% do conteúdo, tá bom? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo, ficamos por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho